Juvenal ou Repórter? Esse trabalho é para prender o homem que nós vamos saber a identificação. Tenente, quem é esse homem que está sendo procurado? Ele está devendo homicídio? Tá, ele praticou homicídio no sábado e já mantive contato com a delegada responsável pelo procedimento e já solicitou a prisão dele e já foi decretada, só que ele se encontra em uma residência aqui próxima. Nós estamos seguindo a viatura da Força Tática, comandada pelo Tenente Luz. A informação que nós temos é de que o elemento procurado está nessa região já, saindo aqui para o bairro Pissarra. Você apontou a arma e engatilou e atirou? Vai mostrar quem me apareceu lá com a arma lá e tem uma bala que não presta e nunca tive a intenção de matar ela não. Como é que você aponta uma arma municiada para alguém, aciona o gatilho e imagina que não vai matar? Quem se apareceu mesmo e a bala não prestava não. Não queria se aparecer? É, quem se aparecer e a bala não prestava, eu nunca tive a intenção de matar ela não. Não tinha um relacionamento com ela há quanto tempo? Nossa, a convivência era boa, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha nada não. Mas os vizinhos ouviram briga de vocês? Briga não, minha irmã estava do lado dela sentada. Já tem outros crimes? Sei não. Tem assalto, né? Sei não. No momento que a polícia chegou para te prender, tu estava bebendo, encontraram um craque na tua carteira? Eu estava muito aí, estava ficando doido, estava lá mesmo só olhando lá, conversando, minizando minha mente lá um pouco. Outra informação da polícia civil, através da delegada Ana Melca, que é do grupo investigatório do feminicismo, a informação que tem é que você chamou ela para a sua casa, lá no João Paulo II, para conversarem. Chegando lá, você matou. Só acha que se fosse para me matar ela, só acha que eu não tinha levado ela para outro lugar, não. Só acha que ia me matar ela na sala, lá junto com a minha irmã sentada. Só acha que se fosse para me matar ela querendo, só acha que ia me matar ela na sala. A criança de doido, a criança... Se fosse para me matar ela, não podia não, isso aí foi um acidente, não tinha que ter sempre me matar ela, não. A arma, ele disse que estava enterrada no quintal da casa de parente, ou pai, no Mário Covas, nos deslocamos até lá e encontramos um revólver calibre 32, com duas munições, uma não foi deflagrada, o estojo da qual foi disparada na vítima, segundo ele, jogou fora. No entanto, aquilo será apresentado à central do flagrante, onde a delegada já o aguarda. Logo após o crime, lá no Mário Covas, ele acabou fugindo de bicicleta e hoje, portanto, como dizem na gíria policial aí, a casa caiu, ele está à disposição da justiça agora, trabalho da Polícia Militar e Civil aqui da capital. Juvenal ou Repórter?